Boa tarde, iniciamos aqui mais uma edição do programa Sociedade Aberta. Hoje, um pouco mais tarde, devido a um problema técnico, mas ainda bem, com a atuação dos técnicos da RTC, tudo já está resolvido, por isso é possível, a partir da cidade do Mindelo, ter mais uma edição do programa Sociedade Aberta. Um mês depois do início do ano letivo, é momento de observarmos para o acompanhamento pedagógico para crianças e adolescentes. Por isso, hoje, neste programa Sociedade Aberta, estamos a receber o professor Alessandro Moreno, quem cumprimentamos. Olá, boa tarde. Boa tarde e obrigado pelo convite. Também conosco nós temos Karina Fortes, aqui, que é pedagoga. Olá. Olá, boa tarde, Daís. Muito obrigada também. Obrigado aos dois por estarem aqui conosco e, ao longo deste programa, também vamos ter a participação do pedagogo Jeremias Fernandes, Sociedade Aberta, lembrando que hoje o nosso tema é acompanhamento pedagógico, por isso nós estamos a receber aqui o professor Alessandro Moreno, ele que é professor há cerca de 23 anos. 23 anos, exato. 23 anos como professor, já tem muita estrada, começou o primeiro, esteve primeiro no ensino recorrente e depois foi para o ensino básico. Ensino básico, ensino recorrente, ensino básico novamente. Professor de francês. Sim. E agora está a coordenar um agrupamento aqui em São Vicente. Exatamente, agrupamento 8. E conosco também temos a Karina Fortes, que é pedagoga, é mestre em supervisão pedagógica, né? Exatamente. E também já com... Sou professora do ensino básico desde 2010. Com experiência aqui em São Vicente e também na Ilha do Salto. Primeiro, eu gostaria que o Alessandro Moreno nos explicasse o que é isso de acompanhamento pedagógico, para as pessoas que estão a nos acompanhar, para poderem também entender da importância de fazer esse acompanhamento. Acompanhamento pedagógico, de uma forma rápida, poderia dizer que é um instrumento à disposição do professor da escola e que permite otimizar o rendimento escolar do aluno. Tem vários instrumentos, há várias fases, há várias etapas dentro do acompanhamento pedagógico que vamos falar certamente mais à frente, mas é um instrumento que está à disposição da escola e que permite melhorar o rendimento dos alunos. Então, qual é a diferença entre o acompanhamento pedagógico e o reforço escolar? Porque algumas pessoas têm essa tendência de confundir esses dois conceitos. Exatamente. O acompanhamento pedagógico, o professor tem que fazer tipo um diagnóstico, para conhecer o ritmo e as reais dificuldades dos alunos, e, a partir daí, traçar estratégias. Essas estratégias vão permitir ao aluno evoluir durante um processo de tempo. Já o reforço escolar é mais pontual, em que o professor ou o coordenador vai atacar uma dificuldade que está naquele momento, ou para clarificar um conceito, ou então, por exemplo, na preparação de um teste. Mas há benefícios para termos o acompanhamento pedagógico. Quais são? São vários os benefícios, mas, sobretudo, o facto de poder aproximar os pais da escola. Eu valorizo mais a motivação. Quando o aluno tem o acompanhamento pedagógico, ele está mais motivado. E, estando mais motivado para o estudo, ganha-se em todo sentido, porque ele, estando motivado, leva os pais à escola, estando motivado, acaba por motivar os colegas. Então, é um ciclo onde a família, a escola, os professores e o próprio aluno acabam por ganhar. E que outros benefícios poderia acrescentar de ter o acompanhamento pedagógico? Ou na linha da motivação, aqui indicada pelo meu colega? Pois, os alunos que têm acompanhamento pedagógico vão ter melhorias no processo de ensino-aprendizagem, logo vão ficar mais confiantes. Vão passar a gostar mais de disciplinas que antes não gostavam por ter alguma dificuldade, ou mesmo porque tinham alguma limitação. Vão ficar mais próximos também dos professores em termos afetivos, o que vai permitir ao professor conhecer melhor este aluno. E isso também vai trazer os pais. E, juntamente com os pais, pode trazer outros benefícios para os alunos, como, por exemplo, o aluno vai aprender a criar as suas próprias estratégias de estudo e como é que ele pode evoluir através desse acompanhamento que está a ter, mas também por si só. Mas, quando nós dizemos aqui benefícios para os alunos, mas para o professor também há? Tendo benefício para o aluno, automaticamente tem para o professor. O professor vai ter estratégias, porque com o acompanhamento é possível identificar o ritmo de aprendizagem do aluno, é possível identificar as estratégias mais benéficas, mais adequadas ao aluno. Assim, o professor, já sabe, tem uma estratégia especial para um determinado aluno. No final do ano, a taxa de aprovação é maior, com certeza, mas o professor mesmo acaba por ter maior motivação ao ver na sua sala que o processo de ensino-aprendizagem está a acontecer naturalmente, em ritmos diferentes, mas está a acontecer dentro da sala. Então, o motivo, o professor, é um ciclo, como eu disse, todos acabam por ganhar. Mas o professor normalmente está preparado para poder identificar o aluno que mais precisa de atenção? Assim, se o professor fizer o diagnóstico para conhecer o real ritmo de cada um dos seus alunos, vai ficar com um trabalho mais organizado e vai poder dar respostas mais significativas àquilo que o aluno espera do processo educativo. Em relação a se o professor está preparado, o professor tem lá a sua formação inicial, depois temos as formações que fazem parte do dia a dia, que são as formações contínuas, mas vai depender muito também daquela parte que são as características do próprio professor, a sua criatividade, a sua inovação, a proximidade que tem com o aluno, mas creio que sim, o professor está preparado, pois o aluno está ali na sua sala de aula, não há quem conheça melhor a sua turma do que o próprio professor, ele tem as ferramentas disponíveis e tem também os coordenadores da escola, as equipas da EMEI e então o professor sim está preparado para acompanhar este aluno desde que tenha disponibilidade para tal. Mas como é que o professor consegue identificar se o aluno tem mais dificuldade? No caso de São Vicente, nós temos, o professor está na sala, acaba por sentir numa determinada matéria, por exemplo, há outros sinais, há outros pequenos sinais, por exemplo, um aluno que tem baixa visão, é um caso, ele está ali, não lê porque está longe do quadro, o professor consegue identificar esse problema. Em São Vicente temos a sorte, não sei no caso das outras ilhas, mas temos uma equipe que trabalha exatamente nisso, o professor consegue identificar o aluno, sinaliza e tem essa equipe multidisciplinar que vai analisar, vai estudar, vai produzir um relatório, dizendo que esse aluno tem tal problema, é preciso usar tais estratégias e tudo mais, para depois se elaborar um plano específico para esse aluno. Portanto, em São Vicente temos essa sorte. Como disse, não sei das outras ilhas. Não, mas não é a questão da capacidade de aprendizagem, porque às vezes... Sim, temos, mas a equipe multidisciplinar, temos psicólogos, temos pedagogos, temos profissionais e até podem ser requisitados profissionais de outras áreas. Por exemplo, se for um problema motor, requisita-se um fisioterapeuta, um terapeuta da fala, para outros casos. Então, é uma equipe que pode ser completada e que, com certeza, consegue fazer o relatório correto para que o professor possa preparar o seu plano individual para o aluno. Também agora, neste programa Sociedade Aberta, vamos ouvir o pedagogo Jeremias Fernandes, é que lança um olhar do pré-escolar ao ensino básico obrigatório. Antes de lançar esse olhar, eu gostaria de desejar um feliz e um bom alinativo a todos da comunidade educativa, desde as crianças, dos alunos e adolescentes também, e jovens, dos professores, das direções de escolas e dos pais em grado de educação, que o alinativo 2023-2024 seja um alinativo repleto de realizações, tanto do lado dos pais, como do lado da escola, das direções e também do Ministério da Educação, que tem feito um esforço enorme para que realmente possamos ter uma educação de qualidade. Em relação à importância que tem um bom acompanhamento ou um acompanhamento efetivo dos pais e ou encarregados de educação dos seus educantes do pré-escolar até saírem do ensino secundário, a orientação, a dica e as estratégias que eu deixo aqui é que, primeiramente, há a necessidade dos pais conhecerem o espaço onde o seu educando, o seu filho está a estudar. Exemplo, quando nós temos crianças no pré-escolar, a partir dos 4 anos, isto abre esse parênteses, por quê? Porque muitas vezes, tendo em conta a dinâmica social que existe atualmente no mundo e também em que haver de uma forma particular, temos a tendência de colocar a criança na creche a partir dos 6 meses de idade. E, quando entra realmente no período pré-escolar, a partir dos 4 ou 5 anos, há a necessidade dos pais e ou encarregados de educação terem uma perspectiva diferente do que tinham, por exemplo, quando estavam com 2 ou com 3. Por exemplo, conhecerem o tamanho da sala, ver se realmente as cores que existem na sala são favoráveis ao processo de ensino e aprendizagem, por exemplo, nós sempre damos estratégia de que as salas do pré-escolar não devem ter cores muito agressivas, porque podem provocar algum tipo de agitação nas crianças. E também o tamanho das cadeiras e das mesas, assim como o feedback constante dos pais e ou encarregados de educação junto dos educadores ou monitores. Exemplo, se a criança está com alguma dificuldade em assimilar algum conteúdo em casa, os pais devem comunicar ao jardim, ao responsável pedagógico, ao monitor ou à educadora, para que juntos possam ultrapassar essa dificuldade nesta fase. Também comunicar as boas conquistas, por exemplo, uma criança que chega no pré-escolar, que ainda não sabe abotoar a roupa ou ainda tem dificuldade em controlar os fintas, há necessidade de fazer um trabalho conjunto para que realmente nesta fase possamos ter o ganho necessário para quando chegar no ensino básico obrigatório, no primeiro ano, fazer também a comunicação das conquistas conseguidas a nível do pré-escolar. No primeiro ano há uma mudança. Por quê? Porque sai da estrutura público-privada, porque a maior parte dos jardins de infância ainda pertencem à rede privada e muitas vezes há necessidade de fazer um alinhamento daquilo que foi trabalhado no pré-escolar, tendo em conta o programa que temos para o primeiro ciclo, no caso, para o primeiro ano. E os pais devem, na altura da matrícula, na escola, dar toda a informação possível, principalmente quando se trata de uma criança que tem alguma necessidade criativa especial ou então não tendo necessidade criativa especial, mas não conseguiu atingir todos os objetivos preconizados para o pré-escolar. O percurso, primeiro ano até o oitavo ano, ensino básico obrigatório, há necessidade de os pais terem uma articulação mais próxima com os professores e com a direção. Por quê? Porque quando chega no primeiro ano, se porventura a criança estiver a acompanhar bem, há necessidade de dar feedback e passar esse feedback para o professor ou para a professora. Entretanto, se houver alguma dificuldade na aquisição, na assimilação dos conteúdos, também o professor deve dar esse feedback ao encargado de educação para que juntos possam encontrar estratégias de colmatar essas dificuldades. Por exemplo, nós temos reparado que muitas vezes, já no primeiro ano, os pais, quando detectam que o seu educado está com alguma dificuldade em assimilar os conteúdos, é colocar na explicação. Nem sempre colocar na explicação é uma estratégia correta. Por quê? Porque quando se trata de uma criança que tem déficit de atenção e concentração, a explicação com várias crianças pode não surtir efeito. E nestes casos, muitas vezes, nós indicamos, aconselhamos que seja contratado um explicador, ou seja, um explicador para a criança. E não tem que ser num tempo mais do que uma hora, porque senão pode comprometer, desculpem, todo o processo de ensino e aprendizagem. E depois, nós temos o primeiro ciclo, onde normalmente a criança fica com o professor do primeiro ao quarto ano, exatamente para que este professor possa trabalhar todas as conquistas e também perceber o que é que nós estamos a conseguir assimilar num determinado momento e quando transitar para o segundo ano, terceiro ano, ter todo o trabalho feito e chegar no quarto ano, que é o ano que nós temos em prova nacional, esteja em condições de transitar para o segundo ciclo do ensino básico obrigatório sem nenhum tipo de dificuldade. Por quê? Porque a partir do quinto ano, já temos vários professores. Se no primeiro ciclo de EBO é um professor, a partir do segundo ciclo, sete, oito, nove professores. E o aluno terá que se adaptar a essas estratégias. E o professor também. E, obviamente, os pais e ou em realização. Por exemplo, a partir do quinto ano, todos os alunos têm, e os pais devem ter atenção nesse aspecto, no horário, uma coluna escrita DT. DT significa direção de turma. É o momento onde o diretor de turma tira para falar com os alunos, a qual ele é diretor, todos os aspectos de ensino e aprendizagem. E também tem um dia na semana que recebem os pais e ou em casa de educação para dar feedback. Atualmente, para tirar vantagem das tecnologias de informação e comunicação, há a possibilidade de enviar SMS e também, através dos grupos de Messenger, WhatsApp, criar grupos de pais e ou em casa de educação, e passar as informações porque, às vezes, muitos pais não têm tempo de ir para a reunião marcada pelo diretor turma na escola. Mas o aconselhável é que os pais, pelo menos, de 15 em 15 dias, estejam lá presencialmente, para que possam saber melhor acompanhar o seu educado. Ouvimos o pedagogo Jeremias Fernandes. Ele aqui a lançar um olhar para o pré-escolar e o ensino básico obrigatório sobre o acompanhamento pedagógico. Agora, gostaria de vos ouvir também alguns comentários. Sei que não concordaram com algumas coisas. Vou começar com o Alicindo Moreno, que estava aqui a dizer que não concorda com algumas coisas. esteja a vontade, este programa? Sim, sim. Na sequência do que disse o Jeremias, não é bem não concordar, porque, posteriormente, ele acabou por chegar onde eu estava a pensar. Porque foi na parte em que ele falou de um explicador, em vez de mandar a criança para uma explicação onde tem várias crianças, para ter um explicador para a criança. Nós sabemos que o custo, atualmente, de contratar um explicador para uma criança é insuportável para a nossa realidade. Os pais, falo concretamente da zona de Ribeira Bota, onde eu trabalho, não sei quanto é que cobra uma pessoa para explicar individualmente. Ter uma única criança e lhe explicar. Então, é mais quanto ao custo. Mas, realmente, há problemas, porque na explicação seria o mesmo que na sala de aulas, só que seria a repetição do que temos na sala de aulas. Porque não temos a explicação convencional que nós temos aqui, não é um especialista, não, é uma pessoa com uma formação para identificar os problemas. Se a criança tem um problema de aprendizagem na escola, na explicação vai continuar tendo esse mesmo problema que não será detetado pela pessoa e não tendo detetado, não vai conseguir resolver, nesse sentido, o acompanhamento paragógico iria ajudar, porque aí conseguiríamos detetar esse problema. Na explicação, não acho que seja, mas eu não vejo desvantagens na explicação que nós temos. Não há vantagem, então? Eu não vejo desvantagens na explicação. Não vejo mesmo. Porque é outra forma de complementar aquilo que se dá na escola. Portanto, pode ter muita gente, muitas crianças ali, mas é preferível estudar no período contrário com muitas crianças do que estar na rua não estudando. Portanto, eu, sinceramente, não vejo desvantagens. Vamos ouvir a Karina Fortes também sobre o que disse aqui o Jeremias Fernandes. No sentido de os centros da explicação, ou mesmo as explicações particulares, eu acho que vai depender muito do centro ou da pessoa que está a dar esta explicação. Por exemplo, eu posso ver uma desvantagem. Se o aluno meter na cabeça, porque vai ter esse reforço à tarde, pode ter uma tendência em desleixar durante a aula, porque já sabe que à tarde alguém vai reforçar aquilo que a professora está ali a dizer no período de aulas normais. Mas eu quero também deixar aqui uma sugestão. Os centros da explicação, ou os professores explicadores em particular, para ter mais articulação com a professora, porque às vezes uma outra estratégia pode ter uma vantagem, porque se o aluno não entende aquilo que a professora disser, pode entender numa outra situação, mas às vezes também pode criar uma confusão na cabeça do aluno, depende do seu ritmo, como estávamos aqui a falar. Então, a sugestão é que haja mais articulação também, não somente, como o Jeremias disse, entre o pré-escolar e o primeiro ciclo, mas também entre as escolas e os centros de explicação. Tendo em conta que a nossa realidade, hoje em dia, muitos pais já não conseguem ficar com os filhos no período contrário, para dar aquele apoio à caçaria, o ideal. Muitas vezes não conseguem por causa do trabalho. Do trabalho, exato. E as pessoas são um lugar para deixar a criança, para poder também, pronto, estudo e fazer outras atividades. Mas o Jeremias também alertou a questão de os pais estarem na escola, para estarem na escola, acompanhar os filhos. Gostaria que falasse da importância disso, dos pais presentes, para observarem o horário, ver lá onde é que é o atendimento, o horário de atendimento, para o pai encarregado de educação estar acompanhado. Aqui eu concordo plenamente, porque nos horários temos, para além de ter o DT, que ele falou ali, que é a direção turma, também temos o AP, que é atendimento aos pais, em que os pais têm uma hora, por exemplo, toda semana, a turma A atende aos pais no horário das 9h30, por exemplo. Então, os pais têm de estar atentos. Mesmo que não conseguem ir nesta semana, trabalhem, mas têm o direito de pedir licença e ir lá para saber do seu educando. E isto é a nível nacional. Isto é a nível nacional, exatamente. E quanto mais estreita for a relação entre a escola e o pai, melhor para o aluno. Primeiro porque o aluno sabe que o pai vai lá, vai ter sempre um feedback daquilo que está a fazer. O aluno também vai se sentir mais amparado, tanto pelo pai, tanto pelo professor, porque sabe que tem esta articulação entre os dois. Mas eu gostaria que vocês talvez nos ajudassem aqui a perceber, porque algumas pessoas poderão estar com alguma confusão, para entender as vantagens de ter os centros educativos. Os centros educativos, ou explicações, ou particulares. As vantagens, que vantagens que há, e também que as desvantagens. Como eu disse, eu não vejo desvantagens, mas a colega falou da relação escola-centros de explicação. Aí é um ponto fundamental. Ela, eu acho que, até porque o professor lida diariamente com os alunos, tem o suporte de profissionais da psicologia, da pedagogia, etc., consegue identificar uma estratégia para se trabalhar com esse aluno. Se houver essa relação, além do professor passar essas informações para os explicadores, que vai ajudar, e muito, na explicação, haverá melhoria. Consegue-se, porque o professor, não tendo tanto tempo, tendo uma turma de 28, 29 alunos, não há tempo para se dedicar tanto quanto desejado a um aluno, explica, fala com o explicador, mostra, olha, a estratégia que eu uso, a estratégia indicada por um pedagogo, por uma psicóloga, é essa. Se puderes usar, seria bom. Então, tendo essa ligação, acho que é uma grande vantagem. Como eu disse, inicialmente, não é isso. Não há desvantagem em ter os centros? É só vantagem? Desvantagem? Eu cá vejo mais vantagens também do que desvantagem. A desvantagem, eu já indiquei, foi a questão que pode haver. Da articulação, falta de articulação, ou seja, a necessidade de ter a articulação, que ajuda no aprendizado da criança e do adolescente. E com outras vantagens, porque há gente também que não tem condições de colocar os filhos nesses centros. Para quem tem condição de colocar nos centros, tem mais uma vantagem. Por exemplo, eu vejo centros a dar aulas ao ar livre. O aluno vai ter esta oportunidade de fazer aquele aponte entre o que acontece na teoria e o que está a acontecer na prática. já ter aprendizagens mais significativas. Por exemplo, uma aula de CTV, vão lá e conseguem explorar as plantas. CTV é a disciplina de ciências da terra e da vida. Podem trabalhar as plantas, tudo na teoria, mas num centro. As escolas também fazem isso, mas os centros, como tem menos crianças, tem mais disponibilidade para fazer estas visitas guiadas por técnicos especializados. Então, eu acho que isso é mais uma vantagem. Desculpe, só concordo, mas também não tendo condições para se colocar uma criança num centro, de explicação, onde tem o seu custo, ter os próprios familiares. Se os pais, irmãos... Acompanham a matéria, têm que acompanhar, estudar com os filhos. Se estão diariamente, diariamente é exagero, mas se vão regularmente à escola, têm aquela conversa com o professor, sabem a matéria, o professor passa estratégias, não é? Em casa, o pai está a trabalhar, a mãe está a trabalhar, mas tem sempre uma pessoa que fica com essa criança, uma pessoa mais adulta, vai lá ajudar a criança. Não, não é só no centro. Tem a desvantagem, talvez seja essa. Não, eu tenho o meu filho, vai para a explicação, está tudo resolvido. Eu não tenho que me preocupar com ele em casa. Essa pode ser uma desvantagem. E nem saber o conteúdo que o filho está a estar... Sim, já que eu pago, eu pago para ele estar no centro, para ter essa explicação, eu não tenho que me preocupar com isso. É uma... essa sim, é uma desvantagem. Exatamente. Aqui já leva a questão da responsabilidade parental. Vamos falar disso daqui a pouco, da responsabilidade. Agarra-me a questão da responsabilidade, que é o próximo tópico que vamos trazer, porque agora vamos ouvir também, novamente, o Jeremias Fernandes, pedagogo. Agora, a observar para o ensino secundário. No secundário, a tendência é a mesma. Nós temos o mesmo cenário, no nono ano. Porque, tendo em conta a revisão curricular, o nono ano inicia o ensino secundário. E o nono ano é um ano extremamente importante. E temos uma disciplina também com muito peso, que é o projeto vocacional de vida, onde os alunos devem dar uma maior importância a essa disciplina, porque vai lhes permitir ter bagagens suficientes para, juntamente com os professores, e principalmente os pais e ou em casa de educação, saibam fazer a melhor escolha no décimo ano. Como assim? É que, de acordo com a nova matriz curricular, as escolhas agora acontecem no décimo. Se for na via geral, temos humanística, econômico-social, ciência e tecnologia e artes. E se for na via técnica, mecanotecnia, eletricidade, a CISBD, etc., etc. Então, essas escolhas devem ser feitas entre uma concertação, primeiro, com o educando, deve mostrar como conseguiu fazer todo o percurso até o oitavo ano, que é fundamental, tendo em conta as notas, porque, por exemplo, um aluno que não tem boas notas na matemática, deve saber que, a priori, terá alguma dificuldade em ir para ciência e tecnologia. Por quê? Porque a matemática de ciência e tecnologia é mais complexa, é mais exigente do que a matemática, por exemplo, de humanística. E são informações que os pais devem ter. Se porventura não tem essas informações, a escola tem essa informação. As escolas secundárias, através dos gabinetes de orientação escolar, vocacional e profissional, que têm profissionais capacidades para que possam dar esta informação, ano inteiro. Não é somente no final do ano letivo. Os gabinetes de orientação escolar, vocacional e profissional estão abertos desde o início do ano letivo. Então, é procurar o gabinete, juntamente com diretores de turma e também a direção da escola, de uma forma mais integrada e passar essa informação. A disciplina de PVV, projeto vocacional de vida, existe no nono e no décimo segundo ano. Exatamente porque a saída do ensino secundário também é um momento extremamente importante, onde já devem saber qual o curso que querem fazer, de acordo com as médias e qual a profissão que querem seguir. Porque normalmente é através do curso que nós fazemos, é que decidimos a profissão. Embora, durante este percurso, há a possibilidade de alterar, tendo em conta, a dinâmica social. Um outro aspecto no ensino secundário é que, quando o aluno, por exemplo, ficar retido, reprovar no décimo ano em uma disciplina, por exemplo, matemática ou língua portuguesa, transita para o décimo primeiro ano. Só que este aluno tem que ter a informação que até o final do décimo segundo ano tem que tirar esta disciplina. E os pais, indo para a escola ou estando em contato direto com os diretores turma, terão esta informação e saberão trabalhar melhor lá em casa com os seus educandos. Para finalizar, estratégias para estudar em casa. Se o aluno estuda de manhã, teoricamente tem mais tempo para estudar à tarde. Chegando em casa uma hora, uma hora e meia, fazer a higiene pessoal, depois almoçar, relaxar um pouco e, a partir das 16h, 16h30, dependendo da dinâmica social da família, tirar um tempo para estudar. Rever a matéria dada das disciplinas que teve no dia, preparar as disciplinas que terá no dia seguinte. Se for feito diariamente, não haverá problema em época de prova. Por quê? Porque está a estudar todos os dias. E o nosso sistema atual, as provas não têm tanto peso. Nós temos trabalhos individuais, nós temos trabalhos práticos e nós temos também trabalho de grupo. E quando o educante chega em casa dizendo ao pai ou à mãe ou em casa de educação que está a estudar para trabalho prático ou está a fazer um trabalho individual ou ainda quer reunir-se com os colegas para fazer um trabalho de grupo, tem que também, a Assembleia, o que acontece com os testes, quando procura saber quanto é que tirou no teste, tem 15, tem 10, tem 8, etc. Também tem que procurar saber quanto é, qual é o resultado do trabalho de grupo. Por quê? Porque no final, esses resultados serão tidos em conta para a nota final. E esses resultados todos têm uma boa porcentagem. É o programa que faz necessidade neste momento, tendo em conta o tema que estamos a abordar hoje, sobre acompanhamento pedagógico para crianças e adolescentes. Ouvimos mais uma vez o pedagogo Jeremias Fernandes, focou agora na questão do ensino secundário e trouxe vários aspectos que dá para fazer um outro momento de discussão aqui. Gostaria de começar por si, para nos explicar o PVV, que é o Projeto de Vida. Projeto Vocacional de Vida. É uma disciplina que não tem muito peso em termos se o aluno vai transitar ou não. Existe no nono e no décimo segundo ano. No nono ano, como diz o colega Jeremias, é bastante pertinente porque os alunos vão escolher a sua área. E sabemos que o curso, a licenciatura que vão escolher, vai depender muitas vezes dessa área. Se é CT, que é Ciências e Tecnologias, se é Humanística, então o aluno tem de saber escolher esta área. Então esta disciplina é pertinente porque vai ajudar o aluno a fazer esta escolha. E veio outra vez no décimo segundo ano, porque agora o aluno vai escolher o seu curso, a sua licenciatura. Então é uma disciplina em que o professor é tipo um orientador para o aluno para ajudar a fazer as melhores escolhas de acordo com a sua vocação. Ter uma disciplina no nono ano para ajudar o aluno a escolher a área é uma boa opção? Mas tem que escolher com a ajuda dos pais, alguma orientação? Sempre chegamos nesse ponto. Os pais têm que estar sempre presentes para juntos se escolher. Mas já pela média, pelo histórico do aluno em determinadas disciplinas, sabemos. Temos, atualmente já não há tanto disso, mas antigamente, quando eu estudei, por exemplo, os pais diziam, ah não, tu vais ser médico, tu vais ser engenheiro. Mas para ser engenheiro na área matemática, tu tens que ser muito bom. Como disse o Jeremias, é mais complexo, a matéria é mais complexa. Então, o pai já decidiu que o filho tem que ser engenheiro, mas o filho não tem aptidão para essa matemática. Então, o PVV aí, nesse caso, serviria para o professor, o pai e o aluno chegarem à conclusão que não pode ir, mas vai exigir muito. Talvez o aluno não consiga. Então, convém, tem mais aptidão para letras. Vamos para a humanística. Acho que é importantíssimo. Trouxe aspecto também que, muitas vezes, devido ao ensino, o sistema que nós temos, muitos pais ficam focalizados nas provas. Tem teste amanhã, tem que estudar. E ele trouxe aqui um elemento que é importante. A questão da avaliação que é contínua. Os trabalhos de grupo, os trabalhos que os professores pedem na sala de aula. Gostaria que, enquanto pedagogo, observasse para isso e dissesse aos pais, encarregados de educação, como estar sempre presente, acompanhar a avaliação do filho, a avaliação da aprendizagem. Exatamente. Vou falar também com mãe. Primeiro, nós temos de conhecer os nossos filhos, as suas dificuldades, mas também os seus pontos fortes. E temos de ajudá-los a fazer o plano de estudo. Imaginemos que tem mais habilidades para matemática e gostam de estudar matemática, mas não vamos deixar que esse aluno coloque, vai estudar matemática todos os dias, por exemplo. Vai ter de deixar ali uma brecha para também analisar as suas dificuldades em língua portuguesa. Então, é importante fazer este plano de estudo e não focalizar somente na avaliação. Acho que não só os pais, mas também os professores. Um grande erro é focalizar somente na avaliação. Nós não estamos ali na escola, no meio de todo aquele processo de ensino e aprendizagem, para uma avaliação. Não, nós estamos a aprender também para a vida. Nós estamos a focalizar somente, temos um teste, temos um trabalho de grupo. Temos de pensar também no que isso vai refletir na nossa vida pessoal. Então, temos de fazer este plano de estudo. Então, o fogo deve ser na aprendizagem. Exatamente. O plano é na aprendizagem. A avaliação é somente uma consequência daquilo que aprendemos. Claro que é necessário. Temos de medir aquilo que aprendemos ou não. Os pais também devem fazer aquilo que os professores muitas vezes fazem, que é aquela avaliação formativa. Vão ver aquilo que foi atingido e aquilo que não foi atingido. Aquilo que não foi atingido tem de ser dado um reforço. Os pais também devem fazer isso em casa. Acompanhar de forma que aquilo que o filho demonstra mais dificuldades, para o pai criar uma estratégia, talvez mais lúdica, uma estratégia diferente, porque usar a mesma estratégia não vai resultar, para poder acompanhar o filho e motivar o aluno a continuar este processo. Já estamos quase a terminar. Temos agora um minuto para cada um. Na verdade, 45 segundos para cada um. Só para me dizer, em relação ao acompanhamento individual, a importância disso, para que tanto o aluno na sala de aula e também o educando em casa, quando os pais em carrera de educação estão lá a acompanhar, porque é a responsabilidade do pai em carrera de educação. É fundamental esse acompanhamento, mas, como já dissemos antes, convém ter essa... Saber como acompanhar. Não é só acompanhar por acompanhar. Identificar as necessidades do educando, para depois ter ajuda de especialistas para atacar corretamente aquele problema e corrigi-lo. Exatamente. É um trabalho de equipe. Nós temos de ter sempre em conta o ritmo de cada aluno e criar estratégias para despertar a sua autoconfiança. Agradeço a presença dos dois aqui neste programa Sociedade Aberta. Estivemos aqui a falar sobre acompanhamento pedagógico. Obrigado por disponibilizar estes minutos das vossas vidas para estarem aqui conosco. Voltaremos a estar juntos na próxima edição, ou seja, na próxima terça-feira, às seis da tarde, para mais um tema de interesse das famílias. Vamos estar aqui a falar agora da inclusão de estudantes com necessidades educativas especiais no ensino secundário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho